Fala bebê, tô presente no canal de novo rapaziada, chega aí Jéssica, dá uma filmada aqui pra nós aqui que nós vai agradecer aqui toda a rapaziada, é Radassa, pra agradecer a rapaziada, aí chega aí mãe, agradecer a rapaziada aqui ó, por favor mãe, tá ligando atenção pros nossos seguidores aí, fala meu rapaziada, ligando a BL tá de volta, chega mais pra trás Jéssica, estica mais o braço aí, estica, abaixa mais um pouquinho, aí, muito obrigado toda a rapaziada que ajudou nós aí na correria, nessa luta aí, pegaram aí, nosso canal, deram logo de estado, tá ligado, mas se não vier ao caso, Deus me abençoou, pá, pá, pra quem sabe eu peguei a letra, Deus tá no barco, só tenho que agradecer todas as pessoas famosas, aí os nossos seguidores, né, que é o amor da minha vida, mas é aquilo, né, vai falar nada não, mãe, vai falar nada não? É, você tá falando? Fala aí, fala aí, que eu tô, tô meio bolada ainda, tô meio bolada ainda, mas daqui a pouco vai, fala, fala um bagulho pra mim, 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 tá bolado. Fala um bagulho pra mim. Ó, muito obrigado, tá? Mas... Olha o pô, ó, marcar aí qualquer coisinha, é, não, papel é reto. Vou dar até pra fora o escuridão, pra fora, até reto, até reto, até reto, qual foi, malucão? Ih, meu agazinho, estão ali, estão ali? Como é que eu tô? Dá pra dar um fruse aí, malinha. Fruse de quê? Fruse de quê? Você vem com esse negócio, que rádio é esse, Matheus? Que rádio é esse? Que que é isso? Que rádio é esse? Que que é isso, Matheus? É um pra mim, um pato. É um pra mim, um pato? Estou achando um cara de quê? Estou achando um cara de quê? Estou achando um cara de quê? Delícia o negócio, desliga. Estou vendo trabalhar. Não, rapaziada. É atividade dobrada toda hora. Nego robô. Fala, 360. Bum, bum. Uma hora dessa, perturba nada. Ah, hoje e agora eu sou assim de apanhar só aqui. Por quê? Deus está no barco aqui. Peitoral do menino. Não pode mais bater aqui, porque aqui é um lugar abençoado. Matheus, você está se tatuando todo, Matheus. Tudo, mas lá chegou os pedreiros. Tu. Você está se tatuando todo, Matheus. Dá um bom dia para a rapaziada. Não dá não. Bom dia para toda a rapaziada, entendeu? Como é? Sempre quando nós vamos fazer um vídeo, os carros chegam assim, né? É, eu mesmo. Já pensou se eu estivesse com o Trabuco aqui sem querer despavar? Bom dia, chefe. Na parte do seu Jesus. Está com a Bíblia ali. Ora por mim sempre aí. Estou fazendo um videozinho aqui. Abençoado. O que Deus te deu foi teu. Vim aqui só passar a vim ver se você estava na rua. Olha só como é Deus. Deus foi teu. Ninguém te deu nada aqui. Quem te deu foi Deus. Amém. Então não cole com ninguém. Segue tua carreira, irmão. Amém. Entendeu? Vim aqui só para te avisar isso. Só, irmão. Estou até sentindo. Deus me deu um livramento só aí. Foi Deus que te deu. Ninguém... Ei, meu. Homem. Homem.